Este projeto de resolução do Bloco de Esquerda, o nosso partido não tem nada a opor, naturalmente que nós acreditamos nos bons ofícios do Bloco de Esquerda, junto do Governo do camarada António Costa, é ele como dialoga bem que o Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira vão encontrar uma solução satisfatória para ambas as partes. Eu só quero informar que o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, apesar de ser boa pessoa, os ventos da história remam contra o seu partido, porque o camarada António Costa acabou de dar um complemento solidário para idosos. Nenhum idoso que recebe as pensões mínimas receberá menos de 5.300 euros por ano. Significa que vamos ter muitos e muitos votos na esquerda. E o Sr. José Manuel Rodrigues, o seu partido, vai ficar muito tempo na parteleira. Eu agora queria voltar aqui ao Bloco dos Renovadinhos, sobre a pena do Dr. Alberto João Jardim, publicado no dia 16 de junho de 2015. Passa a citar. Tem que contar-nos de verdadeiro escândalo o apoio que os novos renovadinhos, por acaso antigos e responsáveis da região, andam a tentar dar ao tudo-poderoso cervejeiro. Todos sabemos que o dito cujo é um homem de mão do tão bem tudo-poderoso hoteleiro que vem da África do Sul. Este enriqueceu com a concessão da Zona Franca, do jugo do casinho e com apoio-nos a fundo perdido para os seus hotéis que lançaram ilegalmente o chamado team sharing. O cervejeiro também terá beneficiado com estes esquemas e dá-se a luxos como a ir frequentemente a Londres, ver as suas riquezas e a visitar os bares e restaurantes que o seu testa de ferro vai gerindo daqui pelo Funchal, enquanto ele se senta na Assembleia. É uma vergonha. Diz o diário cor-de-rosa, antigo diário vermelho, propriedade dos ingleses e administrado pelo falso doutor, pai do genro do cervejeiro, que este chegou a ser convidado para encabeçar uma lista nas eleições para a Assembleia da República. Teria sido bonito ver-lhe aceitar o convite, pois assim teria oportunidade de sentir quanto o povo o odeia. Ele que quer controlar tudo e todos, mas ele deve ter dado o prometido para o tal convite e apoio, tanto a gente sabe que o povo não o exerce. Mal criado, confiado e sem nível, eis umas notas que cabem na biografia do cervejeiro. Fim de citação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. e Srs. Deputados, são encerrados os nossos...